Oi, ou, 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 oi, ou, oi, oi, oi Os caras são brabos mesmo, os caras são brabos, respeita Ai, respeita mesmo nessa porra Ai, que é putaria de verdade, caralho Bota no teu pot,ٹ que é chiquinha, caraia Esse é o DJ Nino, pesando no fio do paredão O DJ que tá tocando, que essa aí, mulher, que é putaria Vem passando xereca, ouçando xereca na cora dos cria Vem, vem, ela que é putaria Vem, você não tacou na xereca, jogou na xereca na cora dos cria Vem, você não tacou na xereca, jogou na xereca na cora dos cria Ela quer, ela quer, ela quer putaria Você tá gordinha, você tá gordinha, você tá gordinha, você tá gordinha, você tá gordinha Mas que poda bonita, mas que poda bonita Vai gordinha, vem, gordinha, vem, gordinha Vem, gordinha, vem, gordinha Então senta, gordinha Sobe, gordinha, rebolando na minha pica Então cê tá gostei, sobe gostei, então cê tá gostei, sobe gostei, então cê tá gostei, sobe gostei, então cê tá na minha pica Aí o palha tá muito cheio E a gordinha empina, ela empina esse bubom E as gordinha empina, ela empina nesse bubom Abraça o papo que eu tô te falando, é o DJ Nano pisando no paredão Aquece o paredão pai, naquele pique